Essa noite foi um teno saco Da minha inconsequência era quase dia Amanheci nos meus embaraços Colando pedaços de fotografia Eu quis de novo olhar pra ela Juntei os pedacinhos da foto e colei Mas justo a parte dos olhos dela eu não encontrei Na hora passei da medida Não pensei na gente, fui longe demais Num ato de cobardia, fui tudo a perder Agora não tem mais saída Não é simplesmente se arrepender Pois nem sua fotografia tá querendo me ver Quando recobrei a consciência Da minha inconsequência era quase dia Amanheci nos meus embaraços Colando pedaços de fotografia Eu quis de novo olhar pra ela Juntei os pedacinhos da foto e colei Mas justo a parte dos olhos dela eu não encontrei Na hora passei da medida Na hora passei da medida Não pensei na gente, fui longe demais Num ato de cobardia, fui tudo a perder Agora não tem mais saída Não é simplesmente se arrepender Pois nem sua fotografia Pois nem sua fotografia tá querendo me ver Na hora passei da medida Não pensei na gente, fui longe demais Não pensei na gente, fui longe demais Num ato de cobardia, fui tudo a perder Agora não tem mais saída Agora não tem mais saída Não é simplesmente se arrepender Pois nem sua fotografia tá querendo me ver Pois nem sua fotografia tá querendo me ver Pois nem sua fotografia tá querendo me ver